Olá, tudo bem? Que prazer ter você aqui conosco, que prazer que você tem dedicado tempo para construir, para recomeçar, para trabalhar em cima aí das suas questões pessoais e melhorar enquanto pessoa em todos os aspectos. E hoje nós vamos falar aqui nesta oficina sobre ansiedade. Quem aí não anda ansioso ultimamente, né? E o que é a ansiedade? Ansiedade é essa preocupação excessiva, é essa ânsia que consome a gente. Na verdade, não tem uma definição única e específica, não há consenso na literatura a respeito disso. O que a gente tem é que a gente observou uma quantidade de sintomas, características e efeitos e a gente deu o nome de ansiedade. E é caracterizado por essa preocupação excessiva que vai tomando conta da gente a um tal ponto em que a gente tem prejudicado a nossa vida, a nossa qualidade de vida, o dia a dia, por conta dessa ansiedade, não é mesmo? E olha só, nós somos no mundo, infelizmente, os campeões de ansiedade. O brasileiro é campeão de ansiedade, ou seja, é bem comum, estamos vivendo nessa ansiedade aqui nesse país e a gente vê que cada vez mais isso está crescendo, inclusive depois da pandemia. Mas qual que é a diferença, então, entre medo e ansiedade? Vamos dizer assim que quando a gente foi criado nesse mundo sem pecado, não haveria necessidade de ser ansioso, mesmo porque a Bíblia inteira fala pra gente não andar ansioso o tempo inteiro e descansar. Mas aí, o mundo ficou difícil, nós tivemos eventos perigosos que começaram a causar medo na gente, né? Então, assim, frente a um estímulo de perigo, a gente sente medo e a gente evita e foge daquele estímulo. Eu trouxe aí nessa figurinha pra vocês uma perereca, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu fui lá no sítio dos meus avós e aí, dentro lá da casa, eu fazendo uma atividade corriqueira, de repente uma perereca pula em mim. Aquilo me assustou tanto, né? Que causou uma reação de medo tão grande em mim, que eu saí correndo desesperada pela fazenda, né? Pelo sítiozinho. O que aconteceu depois disso? Foi que eu aprendi a fugir de pererecas. Eu comecei a ficar com medo e um horror de pererecas, porque na minha cabeça elas pulam, né? Aqui em casa eu falo que eu tenho muita dificuldade com bichos que não têm plano de voo, nem animais que não têm a orientação pra onde vão pular. Então, eu comecei a ficar muito ansiosa esperando uma perereca. Então, eu sou muito atenta a sinais de perereca aqui em casa. Quando muda a estação, quando o sapinho começa ali a cruzar, eu já falo, hum, vai começar a sessão de perereca. E isso que é ansiedade, eu começo a antecipar esse estímulo perigoso. Ele nem existe fisicamente esse estímulo perigoso, mas eu já estou me antecipando, me preocupando. Eu começo a gastar energia e focar minha vida nisso, pra evitar esse estímulo. E nós vivemos isso atualmente. Nós, às vezes, nem temos aquele estímulo perigoso, mas a gente começa a evitar. E a gente começa a evitar de sair, a gente começa a evitar de ter contato social, ou certos elementos que trazem ansiedade, e começamos a ficar no casulo. E esse é um alarme pra você aí de casa. Se você está percebendo que a ansiedade está mudando todo o seu estilo de vida, está prejudicando a sua vida, os seus relacionamentos, é hora de pedir ajuda. E aí eu vou falar pra vocês agora, justamente, sobre o que fazer pra diminuir essa ansiedade. São áreas da sua vida em que você vai ter que rever pra diminuir essa ansiedade. E isso assim a gente acha em muito lugar, falando aí na internet, a própria Novo Tempo, tem material de qualidade altíssima, falando dessas dicas e dessas coisas que a gente pode fazer pra diminuir a nossa ansiedade. O que eu queria ensinar hoje pra vocês é a respiração. Eu amo essa técnica e eu acredito que ela, imediatamente, manda uma mensagem pro nosso corpo de falar, calma, tá tudo bem. Como que é a respiração? A respiração é importante você notar que ela tem que ser feita aqui com diafragma, né? Então, ela é um balãozinho que a gente tem aqui no nosso corpo, que quando a gente puxa o ar, inspira o ar, ela tem que encher. Então, nós vamos fazer a respiração assim. Em quatro tempos nós vamos puxar o ar, nós vamos segurar aqui no diafragma quatro tempos e vamos soltar esse ar em quatro tempos. No começo é até difícil, mas você tem que treinar. Então, vamos lá? Só fazer rapidinho com você em casa pra ver se você pegou mesmo, tá? Puxa o ar em quatro tempos, vamos lá? E tem que encher, tá? Não é isso que às vezes eu vejo gente puxando o ar e fazendo assim. Né? Não é isso. Você tem que encher esse balãozinho, não esvaziar. Então, puxa, segura em quatro tempos e solta em quatro tempos. Nossa, já acalmou, né? E é verdade, porque essa respiração diz imediatamente pra gente que tá tudo bem. Manda uma mensagem pro corpo que tá tudo bem, não precisa se preocupar. E já acalma ali a gente. Você pode fazer essa respiração de quatro em quatro tempos, umas três vezes seguidas. Depois começa a fazer quatro. Depois quatro tempos começou a ficar fácil, vai pra cinco tempos. Então, começou a perceber que tá vindo ansiedade, meio sem causa aparente, meio ali no seu horário de trabalho, em casa, faz a respiração. Agora eu quero que você olhe aqui bem esse slide, printe ele, tira a foto, guarda pra você pensar depois. O que que precisa ser revisto aí na sua vida, nos aspectos biológicos? Eu vou falar bem por cima aqui, porque eu quero falar pra você hoje de uma coisa muito especial. Mas você pode procurar materiais complementares em relação a isso. Você precisa, às vezes, mudar seus hábitos de sono, sua alimentação. Você tem que mudar o quanto você ingere de água, olhar pra o que você tá comendo, o quanto você tem de atividade, de exercício físico, que é imprescindível. Então, você precisa rever isso. Às vezes você tá só pensando em trabalho, 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 fazer coisas e tá esquecendo dessa área. Se você não tomar cuidado com isso, você não vai conseguir realmente tirar a ansiedade da sua vida. Aspectos psicológicos. Você vai ter que rever sua forma de pensar, você vai ter que rever seus hábitos. Às vezes há um perfeccionismo extremo na sua vida, uma necessidade de controlar tudo, uma dificuldade de dizer não para os outros, uma dificuldade de se posicionar. Você vai ter que rever isso. E talvez, pra isso, você precise de um acompanhamento de um psicólogo, que é um profissional especializado em mudança de comportamento, mudança de hábito. Ele é um professor comportamental, digamos assim. Ele vai ajudar a avaliar na sua vida o que precisa ser revisto. E os aspectos sociais também. A gente percebe que hoje há um isolamento social das pessoas, as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas, sem interação. A gente vive uma polarização da vida em que a gente fica evitando pessoas. E tem dados de pesquisa que mostram que, na verdade, isso é fonte de adoecimento. Que a gente precisa, na verdade, estar inserido na comunidade, fazendo voluntariado, ajudando os outros, se envolver com a comunidade. Que isso é garantia de saúde mental. E, às vezes, você fica só da casa pro trabalho e você fica nesse vai e vem. E você só fica ali e isso acaba atrapalhando a sua vida. E, por fim, a espiritualidade. Muita gente fala que quem tem ansiedade é porque não está conectado com Deus. Eu estou dizendo pra vocês aqui que a ansiedade, na verdade, ela faz parte do nosso mundo caído, da nossa queda, desse mundo que a gente vive cheio de pecado. Isso é independente da minha condição com Deus ou não. A própria Bíblia diz que no mundo a gente teria aflição. Deus mesmo, quando esteve na Terra, Ele disse pra gente, Jesus escreve na Bíblia falando que a gente não precisa andar ansioso, que Ele vai estar conosco. Ou seja, existe aí a premissa de que há uma ansiedade, mas que Deus promete estar conosco. Nós vamos ter aflição, mas Deus estará conosco. Mas a espiritualidade, a conexão com Deus, a confiança em Deus ajudam demais também a vencer. Por fim, nós temos também a psicoterapia, né? E os medicamentos. Quando a ansiedade, eu já até falei da psicoterapia pra vocês, mas quando a ansiedade tá num nível muito alto, é necessário o uso de medicamentos também. Os medicamentos, nós avançamos na medicina, e ela consegue dar um suporte muito bom pra gente nessa área. Então, tem muita gente que ouça falar, ai, não vou usar medicamento. Como assim? Toma medicamento pra gripa, dor de cabeça, pra um monte de dorzinha que dava pra evitar o uso de medicamento, mas na hora que realmente é necessário o uso de medicamento, pra dar aquele apoio, vamos dizer, aquela base pra você começar as mudanças necessárias pra ansiedade, a pessoa não quer usar. Então, o que eu tô querendo dizer pra você aqui hoje é, se for necessário, se na hora que ali você estiver com um psicólogo, conversando, ou com seu médico de confiança, for julgar, lhe julgar necessário o uso de medicamentos, não crie resistências. A medicina trouxe esse amparo pra gente usar, pra que realmente a gente consiga ali mudar a nossa vida e diminuir essa ansiedade. E o que eu queria pontuar pra vocês aqui agora? A ansiedade, ela não zera, né? Porque nesse mundo, a gente não consegue controlar tudo, e não consegue nem tirar todos os perigos que nós estamos ali vivendo, que estão cercando a nossa vida, a gente não consegue tirar. Então, a gente não consegue zerar essa ansiedade, mas a gente consegue minimizar, a gente consegue ali trabalhar muito com ela. Mas também trago uma má notícia pra vocês que estão aqui comigo. Essas coisas que eu falei, que a gente pode fazer pra diminuir a ansiedade, muitas pessoas já têm feito. Já têm feito psicoterapia, usado medicamento, revisto alimentação, etc. E a gente tem sido bombardeado com essas questões de prevenção de ansiedade, depressão, porque depois da pandemia, houve um aumento muito grande delas. Só que o que a gente percebe é que mesmo sendo bombardeado de tanto conhecimento, de tanta informação a respeito de como gerenciar depressão e ansiedade, a gente não tem mudado os índices de ansiedade. E continuamos sendo campeões do mundo e sendo um dos problemas principais, tanto a ansiedade quanto a depressão no mundo todo. E o que eu tô querendo dizer pra você com isso? Que a gente tá fazendo tudo isso que eu falei aqui e tá levando a ansiedade num nível crônico. Ou seja, ela não fica tão alta, ela não fica tão baixa ou até diminui um pouco, mas ela tá acabando, virando nossa companheira do dia a dia. E isso tem me preocupado bastante, porque mesmo fazendo tudo isso, não diminui a ansiedade. E é aí que eu quero chegar pra vocês, que eu vou falar agora no próximo slide. O que será que tá acontecendo no mundo que tá levando as pessoas a realmente não mudarem a ansiedade e tornarem esse índice crônico? E aí eu quero falar pra vocês que eu vejo o problema na forma como a gente tem visto um mundo, a forma como a gente interpreta a nossa realidade. E a gente não para pra pensar nisso no dia a dia. Mas eu tô convidando você hoje aqui a parar pra pensar sobre isso. Porque fica tão ali, né? Ninguém nunca para pra pensar, mas aí quando ninguém para pra pensar sobre esse aspecto, ele acaba dominando a gente. Ele acaba levando a gente por caminhos que a gente não escolheu. É como se a gente fosse levado pela maré, entendeu? E eu queria falar desses aspectos com você aqui. Tem um filósofo sul-coreano que ele vai falar que nós vivemos a sociedade do desempenho, a sociedade do cansaço. Hoje, né, o mundo prega. E quando eu falo que o mundo prega, o que eu tô falando? Eu tô falando que tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, tudo que entra pelos nossos sentidos de informação, tem passado essa mensagem pra gente. Então, quando eu vejo as mídias sociais, quando eu vejo o que a televisão tá falando, quando eu vejo o discurso das pessoas que estão no comando ou na própria ciência, o que fica claro é esses pensamentos a respeito do ser humano que, na verdade, tem sido como a areia movediça. A gente vai entrando, vai entrando, e quando vê, tá sobterrado. Então, esse filósofo sul-coreano, o Bin Shul Han, vai falar da sociedade do desempenho e da sociedade do cansaço. Que nós estamos nos tornando escravos de nós mesmos. Nós acreditamos que nós podemos fazer tudo. Que tá em mim o poder, que eu sou o gerente de mim mesmo, o empreendedor de mim mesmo. Hoje, é como se a gente não tivesse o direito de desistir de nós mesmos. Nós temos que conseguir, porque o poder está em mim. Eu tenho o poder interior de fazer mudanças. E a gente começa... Olha só que horroroso. Porque como a gente acredita que a gente consegue tudo, a gente começa a se escravizar pra conseguir o melhor potencial. Só que com isso, a gente tá perdendo toda a nossa energia. E a gente tá se desgastando. É como se passassem a mensagem que pra alcançar o sucesso e a felicidade, eu preciso doar o melhor de mim. Só que eu não estou só doando o melhor de mim. Estou doando o meu todo. Estou ficando sem energia. Outro aspecto que nós temos hoje é a sociedade do bem-estar. Desculpa. Você tem que estar bem o tempo inteiro. Então, além de você ser sucesso, empreendedor de você mesmo, você tem que estar bem o tempo inteiro. Não tem isso de sofrimento. Imagina, você liga lá o Instagram, o Facebook, é só gente feliz, fazendo coisas felizes. Puxa a gente pra uma atmosfera de bem-estar completo. Você liga a televisão, os programas que a gente assiste, tudo que fala é sobre pele bonita, sobre como ficar melhor, como você deixar o seu corpo melhor, e passa uma sensação de que a gente tem que estar bem o tempo inteiro. Hoje, na psicologia, é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas não sabem mais vivenciar um luto, não sabem mais vivenciar uma morte, um sofrimento, não tem mais energia psíquica interior pra lidar com isso, porque só é valorizado o bem-estar. Então, isso também é complicado, porque quando você não está nessa situação de bem-estar, você se sente ali muito mal, você fica mal com você mesma, achando incompetente, e aí tudo desanda de novo. Por fim, a gente vem de uma sociedade extremamente egocêntrica. A gente está construindo uma ideia de que o ser humano é o centro do universo. Então, assim, depois que veio a Segunda Guerra Mundial, teve aquela ruptura do mundo, que a gente passou por aquela tristeza de tantas mortes, os filósofos, a ciência, as pessoas, começaram a criar teorias de mundo mais positivas, e foi-se caminhando ali, digamos, pra uma ideia de que o ser humano deve buscar em si mesmo a força necessária, a ética necessária pra construir um mundo melhor. Só que você está vendo isso? Você está vendo os resultados dessa teoria de pensamento? Estamos realmente construindo um mundo melhor, de paz e de união? Pelo contrário, não é mesmo? Mas ainda continuamos com a visão de que somos o centro do universo. Então, hoje é muito comum você dizer da sua verdade interior, porque eu tenho a minha verdade, você tem que aceitar, como se existissem várias verdades, vários pontos de vista, mas não existindo, e até sendo considerado errôneo, ter uma verdade absoluta, né? Então, hoje a verdade depende do que eu acho, do que eu acredito, das minhas crenças, colocando o ser humano como Deus de si mesmo, como se ele soubesse e tivesse consciência de tudo do que é melhor na vida dele. Quanta prepotência, não é mesmo? E, por fim, a sociedade do prazer, que me assusta muito, mas a gente vive ela o dia a dia. Quando você vê uma rede social, alguém postando, é vamos viver o agora, porque a gente não sabe o amanhã. Então, a gente começa a achar que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que ter todas as experiências, que a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente deseja, e a gente fica escravo do nosso desejo. Porque parece que se a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente deseja, que a gente quer, é como se a gente não estivesse vivendo uma vida plena. Olha que perigoso. Você fica escravo dos seus desejos tentando evitar a sensação de que não está vivendo plenamente. E sabe o que está acontecendo com a gente? Igual esse ratinho da figura aí, gente. A gente está correndo, 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 correndo. E o que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer de tanto correr atrás de nada, porque a gente não sai do lugar. E vocês podem pensar que eu estou falando isso baseado na minha cabeça. A própria psicologia séria fala que isso leva ao fracasso. Mas tem um problema muito sério. A psicologia não consegue avançar além disso, porque ela diz que nós precisamos pensar de uma forma diferente. Nós precisamos refletir de uma forma diferente. Mas como fazer isso se as próprias premissas do pensamento humano hoje estão baseadas nisso que eu acabei? É como se não tivesse uma saída eficaz. E é por isso que eu quero apresentar hoje para vocês a premissa que vem da cosmovisão pública. Porque ela amplia, ela faz a gente sair dessa rodinha de hamster que não leva a lugar nenhum e ela amplia a nossa visão. E ela consegue responder as questões que esses modelos que nós temos hoje não conseguem mais responder. Elas conseguem responder com mais completude, vamos dizer assim, com mais inteireza as grandes perguntas que ficam lá do fundo do nosso coração. e é sobre a cosmovisão bíblica que eu quero falar com vocês agora. Eu vou passar um texto para vocês que está lá em Romanos. Eu gosto muito desse texto. Eu tenho falado muito dele porque eu acredito que aí tem um segredo importantíssimo para mim e para você. E vamos ler junto? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O convite aqui é para a gente transformar, renovar a nossa mente. A nossa mente está deturpada e é essa mensagem que eu quero dizer para vocês hoje. Prestem atenção enquanto você é bombardeado com essas informações de mundo que estão fazendo você morrer, ser escravo de si mesmo. E o convite hoje da cosmovisão bíblica é dizer assim, renove a sua mente. Transforme. O texto original aqui vai falar em metamorfose da mente. É como se tornasse um outro elemento. Você vai ter que abandonar todo esse sistema de crenças que te leva ao fracasso, que te leva a essa tristeza emocional, ansiedade, depressão, sair literalmente dessa Babilônia, dessa confusão de pensamentos e transformar a sua mente, renovar a sua mente e a sua renovação de mente vai trazer saúde, vai trazer a possibilidade de você experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente se conecta a Deus, quando lá em São João vai falar, em São João 15, vai falar de conectar a videira. Quando a gente conecta a videira que é Jesus, a boa, perfeita vontade dele, a fonte da vida dele vai fluir em mim e aquilo tudo que trazia doenças, que trazia ansiedades, vai começar perdendo força, vai começar a sair e eu vou ter a possibilidade de renovar a minha mente e ver o mundo com os olhos, realmente da vida, com os olhos do nosso Criador, retornando ali ao plano original que ele tem na minha vida, reconectando aos meus propósitos e os meus propósitos que vêm dele, o que ele tem esperado pra mim e a Bíblia mesmo diz que os planos de Deus são sempre maiores e melhores pra minha vida, é uma questão de confiança, eu paro de correr atrás das coisas e começo a correr atrás de Deus e isso Jesus vai deixar bem claro em Mateus 6, leia lá em casa, a partir do Mateus 6, acho que do versículo 25 até o 34, se não me falha a memória, leia em casa, vocês vão ver que Jesus fala assim, para tudo, vocês ficam o dia inteiro correndo igual o hamster, lá naquela rodinha, correndo atrás das coisas, esse não é o foco, o foco é andar atrás de mim, porque quando você anda atrás de mim, eu consigo renovar tudo, eu consigo colocar tudo no propósito, certo? e colocar conectado com a minha boa vontade, com a vontade perfeita que eu tenho na sua vida. E por fim, queria deixar para vocês aqui, um versículo que eu gosto muito, de filipenses, também escrito por Paulo, já deu para perceber que eu gosto muito de Paulo, que vai falar assim, leia aí comigo, tira um print, coloca na geladeira, coloca para todo mundo ler, lê de manhã, quando vai sair para o trabalho, que fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, meu desejo é que além de você, trabalhar todos os aspectos sociais, psicológicos da ansiedade, que você possa também se conectar à videira para receber vida plena, transformar sua mente e conseguir ali receber diariamente os propósitos de Deus na sua vida, renovando literalmente sua forma de pensar. E eu falo isso para vocês com muito carinho, porque eu sou uma pessoa que passei por ansiedade, venho trabalhando nela desde 2006, tive crise de pânico, trabalhei, precisei usar medicamento, psicoterapia e venho trabalhando nesse tema com muito carinho para vocês, dizendo como é possível experimentar, mesmo neste mundo de confusão, a paz de Deus que excede todo entendimento. Mesmo sendo aqui uma das pessoas mais ansiosas aqui, eu digo para vocês que Deus vai transformando, vai renovando e quanto mais ele entra na nossa vida, mais aquele velho homem cheio de ansiedade vai saindo e esse é meu desejo. E também desejo que você continue essa jornada, que você não pare só aqui e estamos oferecendo gratuitamente para você um estudo bíblico recheado de informações valiosíssimas e a informação para vocês está descrita aqui com mais detalhes, mas por favor não deixem de fazer, façam e ampliem a visão de vocês, a cosmovisão bíblica e o que ela tem preparado para você, o que Deus tem preparado para você, que é muito maior e melhor do que você imagina. Eu agradeço demais vocês estarem aqui comigo e espero que tenha ajudado muito vocês a refletirem, começarem essa caminhada ou continuarem essa caminhada aí de e crescimento pessoal, espiritual e social. Um grande abraço e até mais!